Olá, tudo bem? Vamos continuar a nossa coreografia La Isla Bonita. Vou lembrar um pouquinho da última aula. Então, está aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu já soltei o chale, já peguei assim, perna direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Direita, passe, esquerda, plia na direita. Esquerda, passe, direita, plia na esquerda. Só que eu vou usar o chale. Então, eu estou aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou passar a minha perna esquerda, esquerda. Vou passar a direita, junto com o chale, né? Esquerda. Agora, eu vou passar a minha direita para frente. O chale também vai pela direita, bem para frente e fica na frente. Tá? Aí eu vou fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Como é que eu fiz isso aqui, ó? Tá? Eu solto aqui. Vou soltar aqui. Vou fazer isso. Esse movimento aqui, ó. Ó. Eu dou impulso. Só que temos que pegar aqui. Ó. Olha o que eu faço. Estou com medo de derrubar a caixinha, ó. Vamos lá. Tá, ó. Ih! Acontece, gente. Eu estou no espaço limitado, ó. Aqui. Tá vendo? Quando eu faço isso, eu solto, ó. Soltei e já peguei aqui. Só que está grudando na janela. Tá? Ó. Solto e pego aqui. Tá? Ó. Solto aqui. Faço esse movimento e pego. Na música toda, a coreografia. Olha a música. Olha a música. Olha a música. Um, dois, cinco, seis, três, quatro, um. Um, dois, cinco, seis, quatro, um. Um, dois, cinco, seis, quatro, um.